Porque é importante, quando tu conta uma história, uma mentira, ter o amigo do lado que confirma, né? Com certeza! Isso pega crédito, né? Claro, claro! E a gente anda pro estado todo, até outros estados, contando as histórias, mas aí tu tem que ter lá os parceiros que... Eu tenho vontade de fazer uma pergunta, eu tava pensando hoje, porque tu aí, né, goleador, passou por um zilhão de times, a gente cresceu, hoje eu contei pra Carol aqui que a gente cresceu, vendo no 12 aqui em Porto Alegre, os gols do alemão Santos Sotili, né, pelo gauchão, mas a gente sabe como é que é, né? O alemão aí tem esse shape e tal, né, o galã gaboneiro, essa coisa meio galã da grota e tal. Eu sempre tive a curiosidade de saber como é que é o assédio, hoje é um homem sério, mas como é que é o assédio da mulherada com a boleirada do interior? Cara, na verdade o assédio é no bailão, né? É no bailão, né? Ah, tem esse lado, antigamente não tinha a facilidade que tem hoje, né, que é redes sociais, antigamente, pô, pra você aparecer, ser alguém importante, era só passar no 12, né, no canal 12. Já tava lá com, pô, saiu no esporte lá, tá famoso o guri, né? E aí tu chegava no bailão, antigamente, pô, com o abrigo do time, né? Claro! A boleirada que era passada, ó, aquele jogador do Taguá, do Ipiranga e Terixim, do Pelotas, aí você achava, né? Mas é muito legal essas etapas que eu vivi no futebol, né, são etapas bem diferentes. Aliás, eu só queria até aproveitar o teu gancho, porque esses dias eu ainda falei do Taguá aqui, que a gente tava pegando no pé, coisa que a gente faz com frequência aqui, e eu falei que o Taguá uma vez ganhou do Grêmio, no Estádio Olímpico, só que eu não lembrava de onde era o Taguá. E um ouvinte me lembrou, né, um amigo internauta ali, pô, o Taguá é de Getúlio Vargas, então só pra fazer a referência. E também pra introduzir no assunto aqui, porque tu falou que tu tem que, né, precisa dos amigos pra mentir, né? Quem é que mente por ti? Não, confirmar mentira. Quem é que confirma tuas mentiras na internet, que é o cara que é a mente por trás do teu perfil, do Santos Sotigol, que é o Bruno, que tá aqui com a gente também, terrorista, né? Ele me deixou famoso, cara. Pala, gurizada. Esse guri bonito, do querido, que tu que corrobora com as mentiras, então, tu aumenta... Isso aí, eu fico só ali, que nem eu sou um arroz com sopa do Boa, no caso, com sotile, né? O sotile vai lá e fala, ó, não, confirma a mentira, isso aí, gurizada, tava junto, né, irmão? Não, e Bruno, a diferença tua pro arroz com sopa é que tu toma bomba, né? Santos Sotile, quantos gols tu fez na carreira? Cara, eu não tenho a contagem de todos eles. Perdeu, perdeu a conta. Ô, Bruno, essa contagem é uma coisa legal, Bruno. Seria legal, né, botar uma galera que... Claudio Dista, mano, sei lá, achar alguém, né? Na verdade, eu perdi a caderneta, Potter. Ah, claro! Não, 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 mas assim, ó, só tira e gol oficial, dá pra ir buscar, cara, tá? Pelo Léo João, sabe, né? Mas naquele ano do Glória de Vacaria, 27 gols num campeonato gaúcho. Ô, pô, cara, cara, isso é gol... É que naquela época não tinha o Glória de Vacaria, tá, galera? Não tinha o quê, peraí? Não tinha o Vargo, né, cara? Se tivesse, 70, né, irmão? Vamos aumentar pra cima. Ó, o time da casa tem preferência, que nem foi o Corinthians, o time da casa tem preferência, né? Meio metro pra frente, meio metro pra trás, tá valendo tudo, né? Tu sabe que ontem, cara, todo esse debate que rolou do lance do Grêmio e tal, aí eu tava me lembrando de outros lances, porque o cara começa a lembrar essas coisas, tá, a gente fala direto aqui do campeonato 2005, depois da final de 2020, mas, cara, tem um lance do Corinthians que me irrita muito. Não que fosse mudar alguma coisa, mas talvez até poderia ter mudado, que foi naquela reta final do Brasileiro que o Inter é rebaixado, quando o Lisca assume o Inter. E, se eu não me engano, é o primeiro jogo do Lisca como treinador, é quando o Corinthians lá... E o Inter não tava mal naquele jogo, o Inter não tava mal, o empate do Inter lá seria um bom resultado. Cara, inventaram um pênalti, por quê? Não é que inventaram, tipo assim, é um pênalti assim, ó, dois caras sobem pra cabecear, e aí tem uma carga no outro, daquelas... Bom, tu sabe que tem uma carga no ar, né? Pum, pênalti pro Corinthians. Lelê, assim, ó, ele errou, a gente acabou de citar ele aqui, né? Enfim, Fernando Carvalho, ele errou em fazer aquilo antes da decisão, não era ele que tinha que fazer aquilo, era só entregar, sei lá, pra alguém, pra imprensa, pra fazer alguém publicar aquilo, mas olhem o DVD, o famoso DVD, assistam o DVD da Copa do Brasil daquele ano. Vou tirar as finais, tá? Afinal, teve um gol de bola rolando, né, beleza? Falta cobrada com a bola rolando. A CBF tirou o Nilmar e o Kleber, do Inter, beleza, né, tipo assim, né, o Heber Roberto Lopes, teve gente amarelada do Corinthians lá no Paquembu que teria que tomar, beleza, dito tudo isso, o time do Mano e do Corinthians era melhor que o do Inter, ganharia a Copa do Brasil, beleza. Não sei. Beleza. Com o Nilmar e o Kleber eu não sei. Com o Nilmar e o Kleber talvez fosse mais parelho. Agora é o seguinte, cara, olhem o DVD, ele está no YouTube, assistam o DVD dos lances selecionados pelo Fernando Carvalho daquele campeonato chamado Copa do Brasil, só assistam as fases anteriores. Esse Heber Roberto Lopes aí lembra a Tina Turner na cúpula do Trovão, apitando assim. E aqui, ó, e Chicão, e tem gremiço agora falando assim, esse Potter é chorão, ué, ué, ficaram fazendo o que ontem? Ficaram fazendo o que ontem? Ficaram fazendo o que ontem? O dia inteiro? Chorando. Então agora engulam. Agora não quero mais ver gremiço falando que eu e o Lele são um chorão. Não quero ver. Ó, o Adas, aquela cara quietinho, Pedro quietinho, também quietinho, porque eles choraram o dia inteiro ontem. É verdade. Alguém viu ontem o jogo... Pode ter que ver a merda. Não vou, não vou, não vou a merda. Não vou a merda. Não vou a merda. Não vou a merda. Se eu ficar aqui vai ser bom pra mim, meu financeiro.